Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham agora ao vivo aqui pelas redes sociais. Eu estou aqui em Diadema falando com o Paulo Barbosa, que é secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Trabalho nesta grande ação pela seleção de postos de trabalho, que é totalmente diferente do que a gente já viu, não é isso, Paulo? É isso mesmo, hoje tem uma grande seleção de profissionais para preencher 128 vagas de 8 empresas aqui da nossa cidade e a gente está convocando as pessoas que são do programa Emprega Diadema, que cadastraram os currículos lá e através disso a nossa equipe de RH fez uma análise, viu as vagas que estão dentro do perfil de cada candidato e convocou para eles participarem. A expectativa é de cerca de 500 trabalhadores visitando aqui e participando nesse processo de seleção. Maravilha, eu acho interessante esse modelo porque normalmente quando você vê aqueles feirões de emprego você vê milhares de pessoas em fila desesperadas porque a situação não é das melhores nesse momento e a grande maioria nunca consegue uma colocação, aqui não, aqui a pessoa já vem com uma perspectiva concreta de ser contratada quer dizer, já passou por um processo de pré-seleção, não é aquele esquema simplesmente para fazer número e parecer que está trabalhando e não está na verdade. Essa é a expectativa da Secretaria. Exatamente, Joaquim. A gente respeita muito a questão do trabalhador hoje que está numa situação difícil a gente observa que cada deslocamento, como são, o candidato a uma vaga que o trabalho pega ele gera uma expectativa muito grande. A intenção é a gente filtrar para que venham as pessoas que tenham realmente uma chance real de ser contratado dentro dessas vagas. Então reunimos essas oito empresas junto com as vagas que têm disponíveis de vários níveis diferentes para que a gente consiga trazer as pessoas que realmente têm uma condição de ser contratada e sendo aqui para o emprego já formal hoje mesmo. Legal. E é importante, você estava me falando da relação das empresas aí, se eu não me engano, sete ou oito que hoje estão colocando a possibilidade de vaga e empresas que foram trazidas para a Diadema agora, no ano passado, logo depois daquele processo de pandemia toda. Eu vi o nome de uma empresa que eu conheço muito, que eu acompanho o trabalho dela. Ela era de Santo André, a Star Center, empresa de climatização, que veio para cá, construiu uma sede belíssima graças à política de incentivo. Eu lembro que a Pathy Ferreira, que é a secretária titular da PASSA, esteve lá na inauguração, junto com o Joel, o prefeito Felipe também desenvolveu esse trabalho. Ou seja, a Diadema hoje tem todo um trabalho voltado para o desenvolvimento econômico, para atrair e para proporcionar novas empresas aqui e também facilitar aquelas que já estão instaladas e com isso gerar emprego. É dentro dessa filosofia que é isso que você falou agora. Exatamente. A Star Center mesmo, a PASSA, é uma empresa que investiu muito na cidade. Ela veio com essa proposta, como disse, eu tinha que se inscrever também. A gente tem tido uma relação muito próxima com isso, eu tive junto com a parte da organização e a gente está auxiliado mesmo, até com vagas muito específicas. Junto com o Senai, com outras instituições que capacita na área de infiança. Então, é muito importante esse trabalho que a gente vai fazer, porque a empresa, para crescer, precisa ter profissionais qualificados. Então, para gerar um movimento de valor, a gente precisa da qualificação. Temos também outros, outras redes de supermercado, outras empresas de serviço, que estão aqui e temos um ator de mais de perfis. Desde analista de arrancado, até operador de máquina, até motorista. Então, são várias categorias de trabalhadores que hoje podem sair, comprar e garantir aqui esse grande processo de seleção e também o que estamos fazendo. Legal, Paulo. Eu ficaria aqui mais um tempão, porque tem assunto para a gente conversar. Eu estava lembrando, enquanto você falava, de ter recebido um material até do governo do Estado há poucos dias, falando da movimentação de vagas em março. E Diadema superou as expectativas, pelo que eu li. Enquanto outros municípios tiveram quedas bruscas do número final no saldo, e saldo negativo, inclusive, de empresas, Diadema cresceu essa oferta. Teríamos muitas coisas para falar, mas, infelizmente, o tempo aqui é curto, a gente tem que ser muito rápido. Se tiver algo que eu não perguntei, que você queira falar, fica à vontade. Eu quero falar sobre esse tema que é muito importante, porque Diadema, desde 2003 até 2020, perdeu 30% dos seus empregos. São de 113 mil para 33 mil empregos, até fazer o fundo em 2020. Desde 2021, 2022 e 2023, nós não paramos de crescer, já subimos 12% do que volta. Então, a gente acredita que essa política de desenvolvimento econômico do trabalho está funcionando e os números com o próprio início. Diadema está positivo, todo o desenvolvimento de 2023. E 2021, 2022, é só crescer também. Felizmente, a cidade está botando a ser conhecida como a cidade do trabalho. Maravilha. Paulo Barbosa, secretário adjunto de desenvolvimento econômico e trabalho de Diadema, falou com você. Muito obrigado. Um abraço a todos.